Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto, ficai atentos e orai a todo momento Afim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs Celebramos a memória De Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Também conhecido como Nossa Senhora das Graças Comemoração deste dia Que manifesta a Imaculada Virgem Maria A Santa Catarina Laburier Que foi a sua aparição em 1830 Na Capela da Casa Mãe das Filhas da Caridade E é interessante para nós Terminarmos o ano litúrgico Hoje, o último dia do ano litúrgico Amanhã nós iniciaremos um novo ano litúrgico Terminarmos com a memória de Nossa Senhora Principalmente Depois de duas semanas escutando De o fim está próximo As perseguições irão acontecer E estão acontecendo E dentro do nosso coração Pode gerar uma certa Não só insensibilidade Mas uma certa angústia E preocupação com todas essas coisas Não estou amenizando nada Do que o Evangelho Durante uma semana falou para nós Mas Se nós temos que estar preparados Externamente Para as perseguições Para as tribulações Para a vinda do Filho do homem E internamente Nós também Precisamos estar mais do que preparados E hoje O Evangelho Nos apresenta muito bem isto Ficai atentos Para não Colocar os vossos corações Para eles não ficarem insensíveis A advertência de Jesus No Evangelho No Evangelho é Vigiai e orai E é Propriamente isto Que No último dia Amanhã Quando nós Celebrarmos o primeiro domingo Do Advento Hoje já é uma oportunidade Para nós Prepararmos o Advento Que nós iremos viver O que é o Advento? É uma vigilância Mas não é uma vigilância Externa De Vai chover Não vai chover Está chegando Alguém Mas é uma vigilância Interna Como eu Estou me preparando Para a vinda De nosso Senhor Uma das características Do Advento De fato É a vigilância Mas não só a vigilância Ali É as Vigílias Com o nosso Senhor E nós estamos No tempo Próximo do Natal E Quando nós Vamos Nos preparando Para as festividades Do Natal Nós vamos Vendo várias luzes Vamos enfeitando Casa Nós vamos Na casa de alguém Já tem o pisca-pisca Vamos em algumas lojas Já tem lá As luzes E isto De certa forma Nos atrai Atrai os nossos sentidos As nossas emoções Não estou falando Que isso é ruim Mas nós Vamos sendo levados Por essas luzes Da terra E vamos esquecendo Da verdadeira luz Que é Nosso Senhor Se hoje no Evangelho Nós escutamos Tomai cuidado Que os nossos corações Não fiquem Insensíveis Essas luzes Elas fazem com que As nossas emoções Sejam muito mais aguçadas Do que a nossa inteligência Lembremos Aquela imagem De Santo Agostinho Onde A luz da verdade Ilumina a inteligência De Santo Agostinho E uma vez Iluminada a inteligência Ilumina também A vontade Ora Se as luzes Do mundo Ilumina as minhas paixões Ilumina os meus afetos O que que a minha vontade Vai querer fazer? Vai querer cada vez mais As coisas do mundo Vai querer cada vez mais Os afetos do mundo Vai querer cada vez mais A gula A embriaguez As preocupações Do mundo Cada vez mais Se eu vou Deixando Que as luzes Do mundo Tenham cada vez Mais tempo Na minha vida Eu vou me deixando Ficar preso Ficar ali Pesado Não sei se vocês já tiveram A experiência De depois de comer Uma feijoada Correr uma maratona Ninguém consegue fazer isso Com o coração Pesado Nós não conseguimos Fazer nada Com o estômago pesado Nós não conseguimos Nem andar direito Você come Você já quer ficar sentado Ou deitar Para dormir já E os nossos corações Tomai cuidado Para que o vosso coração Não fique insensível Por causa da gula Embriaguez E as preocupações Do mundo Então essas luzes Que o mundo Nos oferece Nós olhamos Mas nós não devemos Nos deter ali E de fato Quando Jesus Nos adverte Portanto Ficai atentos Atentos Vigilantes E orai São por duas maneiras Primeira Com os olhos Externos Com as luzes Do mundo Né Hoje Cada vez mais Nós temos acesso Ao celular E o coisa que Chama a nossa atenção Né Você começa a ver uma coisa Ver outra coisa Ver outra coisa E se é sobre o fim do mundo Você já fica Não agustiado E é uma notícia Atrás de outra notícia Ou Algumas coisas Inúteis Isso dali Vai roubando O nosso tempo O tempo que nós Poderíamos dar Ali de fato A vigilância E a oração Mas também Nós precisamos Estar atentos Vigilantes Com a verdadeira luz A luz De nosso Senhor Que ilumina Nossa inteligência Se nós não formos Iluminados Pela luz divina A nossa inteligência Vai sendo Cada vez mais Diminuída Diminuída É só observar Que algumas pessoas Colocam que a inteligência É uma emoção Que se tem Ou ainda Coloca que As coisas divinas Deixaram de ser divinas Para ser Passageiras Se eu Não vejo A luz divina Que vem Até a minha inteligência Todas as coisas Vai ser passageiro De fato Para mim Até o céu Será passageiro E ainda pior A inteligência Que vai Ali Sendo Desgastada Diminuindo Cada vez mais E colocando Que até os Mandamentos De nosso Senhor Já não são Aqueles mesmos Mandamentos Ah Era mandamento Na época Dos nossos pais Dos nossos avós Trair a esposa Trair o esposo Era um pecado Contra O nono mandamento O sexto mandamento Na época Dos meus pais Não Ainda é Um andamento De nosso Senhor Mas Como a luz Divina Não tem mais Ressonância Na minha inteligência Porque Precisa ser Iluminada a inteligência Para convidar A vontade Se eu Só vejo Coisas Inúteis Né A minha inteligência Vai querer Aquelas coisas Inúteis E a minha vontade Vai se inclinar Para aquilo Vejamos E que Quando Nossa Senhora E quando ela Também Apareceu A Santa Catarina Laborei Falou que ela Ia sofrer Mas Que Nossa Senhora Estaria com ela Em todo sofrimento Se hoje Nós Podêssemos Resumir A advertência De Jesus Em coisas Bem simples É aquilo de Foge da dor Busca o prazer Vigilância E orai Nós Temos a grande Tendência De que Quando a dor Bate a nossa porta Nós queremos Fugir E procurar O prazer Quando E aqui A oração É algo Essencial Não rezar Por procurar Consolações divinas Quando nós Rezamos Nós estamos Rezando Para ter a clareza Do que É a nossa vida A clareza Do que Jesus Pede para a nossa vida Não é somente Ali Um sentimento Bom Que acalenta O coração Nós rezamos Para saber Senhor O que o Senhor Quer É isto Ilumina Minha inteligência Com a tua Verdade E a minha Vontade Vai se inclinar A esta Verdade Que o Senhor Quer Porque senão Nós Iremos Sendo levado Pelas paixões Do mundo Pelas nossas Paixões Nós sabemos Muito bem Se Sem colocar Nenhum tipo De penitência Sem ser Vigilantes Sem rezar As nossas paixões Vão gritando Cada vez mais É interessante Que Quando nós Começamos A atender O povo Seja no Confessionário Seja em direção Espiritual Ou aconselhamento É nítido Quando As dificuldades Começam A aparecer Eles começam A fugir Daquelas dificuldades Para procurar Consolações E os prazeres E aí Nós vamos lá Com eles E perguntamos Mas Qual é a raiz Deste pecado? Qual é a raiz Deste mal? E alguns Sinceramente Falam Padre Porque Eu não quis Sofrer Ou Padre É porque Eu fui Contrariado Com a minha esposa E eu procurei Esse prazer Padre É porque Eu fui Caluniado Em algum lugar E eu procurei Consolar O meu corpo Vendo pornografia Tendo uma salvação Porque Não iluminou A inteligência Deixou Que a inteligência Fosse iluminada Pelas pequenas luzes E não a luz Verdadeira O sofrimento Faz parte Da vida De todo ser humano Se você Não quer sofrer Peça Nossa Senhora Hoje A graça De pelo menos Querer Querer sofrer Não é Um masoquismo Mas De que O sofrimento Nos ajuda a crescer E nos assemelhar Ao nosso Senhor Precisamos Estar preparados O nosso coração Para Quando Jesus Vier Que o nosso coração Não fique pesado Nós não rezamos Todas as missas Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Se o meu coração Se afeiçoa As coisas daqui Ele nunca estará Com Deus Agula A embriaguez As preocupações Do mundo Dissipemos isso Assumimos A nossa cruz Porque Nossa Senhora Estará conosco Eis a grande graça Daqueles que querem Sofrer Nossa Senhora Ficou com Jesus Na cruz Ficou com Jesus Em toda a sua via sacra Ela também Ficará conosco Se nosso coração De fato Estiver no alto Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL